Inovações e tecnologia. Primeiro item que eu gostaria de mencionar, a cidade de São Paulo é uma das grandes cidades do mundo, uma das poucas grandes cidades do mundo, que agora tem um sistema de monitoramento das zeladorias. Então a gente tem hoje um sistema que monitora em tempo real aonde estão todas as equipes de zeladoria na cidade de São Paulo. Com isso a gente tira toda a fiscalização que era feita manualmente, no papel, com presença das pessoas, com acompanhamento em tempo real, se as equipes estão se dirigindo aos locais das solicitações que são feitas pela população através do 156. Com isso nós estamos ampliando, nós conseguimos ampliar a produtividade das equipes, as equipes são que estavam buracos, de corte de grama, estão produzindo mais do que produziam e a gente está conseguindo reduzir o estoque de solicitações não atendidas. Quando assumimos a prefeitura em janeiro de 2017, nós tínhamos 567 mil solicitações não atendidas. Em janeiro desse ano, a gente abaixou esse número para 212 mil solicitações não atendidas. Então a gente está produzindo mais do que a demanda para que a gente possa chegar num momento em que a gente responda com maior necessidade, para que a gente não fique 10, 20, 30, 40, 50 dias para poder tapar o buraco que aparece na cidade de São Paulo. É esse planejamento, é essa inteligência que está permitindo. Pepicin!